Oi pessoal, aqui é a Ria e hoje eu vou trazer uma maquiagem para vocês que eu espero que vocês gostem, que é da Tiffany Anoibaduchek. Essa maquiagem é bem rápida de fazer, é bem básica e eu começo sumindo com a minha sobrancelha, eu uso um corretivo para ir tirando e apagando o máximo que eu puder da minha sobrancelha comum, da minha natural, eu apago a minha sobrancelha o máximo que eu posso, essa maquiagem é bem rapidinha, ela é bem básica, que a Tiffany é uma boneca, então não demanda muita coisa, desculpa pela qualidade da luz, da iluminação, vocês verem que não é fácil, já estou aqui meio cagada. É muito rápido, estou falando para vocês, eu uso um um pancakezinho cremoso preto para aplicar, porque ela tem uma sombra meio louca. Agora eu vou pegar o espelho aqui, tá? A sombra dela é bem dark, vocês veem que é bem dark, é tudo muito rápido, e aí como é que eu faço para disfarçar? Eu pego na minha sobrancelha natural, tá vendo? Olha... Eu já pego essa desculpa, eu já pego assim, né gente? Eu gosto de me maquiar, eu sempre gostei, mas eu não sei se eu sou muito didática quanto a isso. Se você não goste Nenhum Mas o que eu quero dizer É que assim Não sei De que forma eu consigo ensinar A ser de maquiagem Sabe Você vai aplicando Eu peço desculpa também Por eu não estar de lente É porque eu passei a semana inteira Usando lente de contato E aí a minha vista Tá um pouco Cansada Então Vai ser diferente de olho escuro Nessa make Olha isso gente Se eu estivesse de lente Eu acho que tava um pouco melhor Aí a Tiffany Ela tem a sudancelha bem fina E aí a gente desenha A sudancelha mais pra cima E a sua já tá aqui escondida Né? E aí Vem a parte que eu gosto Que é a parte do pau Quero engorriando Bastante tipo assim De boneca E aí E aí Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí a boca finaliza com, 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 com... A pintinha. E até tem aí a minha natural. Aqui não tem a minha natural, mas aí a gente faz aqui. Gente, foi rápido e foi fácil? É, eu vou ficar com uma peruca que foi uma empréstimo da Bárbara. Olha só. Olha só. Olha só. Eu tô sem a lente, mas... Vocês podem ver que funciona. Então é isso, gente. Beijo. Fiquem de olho nos próximos vídeos, porque vai ter mais maquiagem e prometo que eu vou fazer coisas mais legais pra vocês. Beijo.